Um homem foi preso em Caldas Novas por porte ilegal de arma de fogo e de uso restrito também. Me dá imagens, por favor. Uma denúncia levou a polícia até o endereço do suspeito e na residência foram encontradas uma carabina Puma, calibre 44, munições de diversos carabinos, incluindo de fuzil 7.62, meu pai. O dono do armamento e das munições foi preso e levado para a delegacia de Caldas Novas.